Muito boa noite! Muito boa noite, minha querida! Como é que está a ser esta passadeira vermelha? Ela é atribulada porque a calçada é portuguesa e, portanto, quem a inventou não era senhor, era um cavalheiro, com certeza. Quem será este ano o galardoado do intérprete individual? Eu gosto de todos, são todos amigos, à exceção das Islas do João, que nunca conheci pessoalmente, mas que terei o prazer de conhecer hoje, é merecido a qualquer um, são todos uns queridos e talentosésimos. Pronto, é para festejar mais um ano de boa música em Portugal. Sim, sim, felizmente, muito obrigada. Ótimo, muito obrigada, boa noite.